Salomão, o que é que são para ti as ITS, infecções de transmissão sexual? É a sensação sexual, normal, as coisas que nós estamos a fazer agora, não é bom, porque eu não vou falar muito sobre as coisas boas, mas as coisas que eu quero é normal da vida que consençam com as coisas do governo, nós toda hora as pessoas dizem que vamos desenvolver, vamos desenvolver, nunca devolve este país, agora estamos aqui, estamos a sofrer, se chove, não estamos na espera dos bons, nunca voltam, nunca saem, agora estamos aqui e estamos a sofrer, mas o país nós...